Olá a todos, boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo aqui das minhas raspadinhas, a nova raspadinha aqui do Joker. É só Ana Fortuna. Se ainda não é inscrito, inscreve-se no canal e ative o sininho para não perder notificações futuras. Vamos lá ver o que é que essa última reserva aqui nos jogos. De 1 a 8 revela os símbolos do jogo e se encontrar em cada jogo, o símbolo Joker ganha a quantia ou soma das quantias indicadas. Se encontrar 2 símbolos do saco no mesmo jogo, ganha a quantia correspondente a 2 vezes o valor indicado nesse mesmo jogo. E ainda aqui, se raspar a estaria aqui a encontrar um bónus, o símbolo Joker ganha de imediato 5 heteiras. Vamos lá ver. Era bom, não era? Era. Prenda. Aqui no primeiro jogo. Moedas e a mala. Não tem nada. Segundo jogo. Lingote e carteira. O prêmio era de 4 euros. Também podiam dar 4 euros. E aqui, tem um solo e um Joker. Se encontrar em cada jogo o símbolo Joker ganha a quantia ou a soma das quantias indicadas abaixo. É isso, 2 euros. Ok. Bem, já não estou aqui a zero. Dois saques agora, não. Um saque e um pote. Aqui embaixo tenho o que? O relógio e o sol. Livre o diamante aqui neste jogo. Outra vez, um livro e a casa. E é 2 euros mesmo. Bem, é tudo por hoje. Muito obrigada por terem assistido e até o próximo vídeo. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder notificações futuras. E até o próximo vídeo.